Olá pessoal, boa tarde, Luiz Tamiocio falando, LTMotovlog, tudo bem? Como prometido, a gente vai fazer então o sorteio do capacete. Estou aqui filmando com a GoPro 3 e também com uma Logitech aqui, essa câmera aqui, a lateral. Então, em resumo, para quem não acompanhou, eu publiquei um vídeo denominado sorteio de mil inscritos, em comemoração aos mil inscritos do canal. E nele eu convoquei todo mundo que fizesse menção, quero participar do sorteio do capacete, um capacete seria sorteado. No vídeo, a gente, inclusive, mostra quais são os modelos que estão à disposição, várias cores, formatos e tudo mais, né? E, então, esse sorteio era para quem fizesse a menção, as regras, né? Quero participar, quem fosse inscrito do canal também. Então, eu não sei se a GoPro vai pegar, mas, assim, alguns números, então. O vídeo teve, o vídeo teve 221 visualizações, teve 149 comentários e respostas. O YouTube, ele mostra aqui. 149 comentários na página, até o presente momento, que hoje é dia 21 de abril de 2018, sábado. São 13 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Estamos em Farroupilha, Rio Grande do Sul, tempo nublado e agora, começando a chover, aliás, choveu madrugada e agora está voltando a chover. Ou seja, nada de rolê. Mas, continuando, então, 221 visualizações, 149 comentários e respostas e 36 comentários, quero participar. E, sendo pessoas escritas, eu achei pouco, viu, pessoal, 36, jurava, que imaginei que teria mais de 100 comentários. Alguns até comentaram sobre a ideia, bacana a ideia, legal, mas não escreveram, quero participar ou quero fazer parte, eu gostaria de ganhar, eu levei isso em conta também, gostaria de ganhar. Então, esses estão fora, tá? Ah, bacana o sorteio? Tá, mas, é, agradeço também a várias pessoas, por exemplo, o Fábio do canal, do Escape no Cerrado, que comentou que vai sortear de novo se ele ganhar. Até a ideia inicial era não ter os administradores do grupo Amigos e Motovloggers, que também tem muito, a maioria está no meu canal aqui, mas, como ele se propôs a ressortear o capacete, ele entrou. E, por último, muitos, pessoal, não fizeram qualquer alusão ao sorteio. Ah, like, bacana, parabéns pelos meus inscritos e tal. Não viram, não quiseram participar, ou, realmente, não olharam o vídeo. Então, aí fica a dúvida. 221 visualizações, né? 36 comentários. Dos 36 que comentaram, e eu vou fazer a questão, eu até vou mudar aqui do vídeo, eu acho que a GoPro está pegando, para o sorteio aqui. Eu vou sortear com uma página que se chama sorteiospt.com, uma dica do Alex Barbosa, né, em que a gente insere os participantes, né, deve estar pegando a GoPro aqui, vou colocar mais aqui, os participantes, eu já estou com todos aqui, com os 36 que disseram que queriam participar do sorteio, e tem um botão sortear aqui, mas, antes, eu quero ler quem são os 36 participantes, então. O R Silva 013, o Marcos VMC, sobre duas rodas, o Marcelo Faria MF1000, o Edu Júnior, o Adenilson Zona Sul Sampa, Renato Moraes, o DZ300, o Júnior Bach, o Thiago ES, o Digo P9 Motovlog, o Williams MT03, o Escape no Cerrado Motovlog, o Fábio, né, Sandrinho 125 Jardim Catarina, Lucas YT, deve ser de YouTube, Estilos Em Duas Rodas, o Marcos Werneck, o Wagner Lima, Jonas Gravando, Funera Motovlog, Teman76, todo mundo adora moto, o Johnny X, Johnny X, enfim, Irmãos Motovlog, a Mabel da Paz, o Monkey Humor Vídeos, O Marcos Life Motovlog, o Pedro Start, o Sávio da CB300, Rick de Rolê, o Johnny Motovlog, o Rasek 883, Dene F01, Farinha da FAM600, Edu Bon Camargo, Leossão Motovlog, e, por último, o Sandro da Cava 7. Tá? O Sandro da Cava 7. Aqui são os nomes dos canais, Se não tiver claro, vai aparecer. Ok, pessoal? Então, estou filmando aqui com duas câmeras, Para ver que não tem nada, não tem nenhum outro negócio. Eu já de antemão, eu quero agradecer a todo mundo, Mandar um abraço especial, Em especial, aos 36 que quiseram participar. Quero agradecer de novo A todos os mil e poucos, mil e vinte e poucos agora inscritos no meu canal. Deixar um abraço muito especial, Porque, como todo grupo tem aqueles mais próximos, mais chegados, Que estão comentando e vendo todos os vídeos, Quero mandar também um abraço especial Para o Alex Barbosa, Para o Fábio, do Scap no Cerrado, Também para o Marcha Lenta, Né? Sandro da Cava 7, E todo mundo mais próximo. Ok? Então, pegando a câmera aqui, Está aqui a lista, vamos sortear, vamos ver quem é que ganhou. O botão de sorteio, Está aqui, Vamos ver quem é o ganhador do capacete, E o ganhador do capacete é o Sandro da Cava 7, Olha aí, eu não vou mais mexer em nada, Em segundo, para ver que aleatório, ficou o Rasek 883, Em terceiro, ficou o DNF1, Em quarto, o RIC de Rolet, Em quinto, a de Nilson, da Zona Sul Sampa. Então, pessoal, está aqui o site, Para deixar bem claro, Né? Esse foi o sorteio, está aqui, ó, Sorteio do capacete, Está aqui o resultado, Número de vencedores 1, Número total da lista de sorteio 36, Os 36 estão aqui, Listados, para todo mundo ver, Com estatísticas, Então, Sandro da Cava 7, De Caxias do Sul, Meu vizinho aqui de Caxias do Sul, Fico muito feliz que você tenha ganhado, Tenho certeza que vai fazer bom uso, Né? Tomou toca, logo, logo, vai estar de volta, E ainda vai me economizar no frete, Porque, enfim, eu vou entregar em mãos, E, obviamente, que a gente vai filmar, Vai ser muito bacana. E, de novo, pessoal, eu agradeço a todos vocês, Todos que participarem, Convido a continuar participando do meu canal, Continuar, principalmente, Deixando mensagens, Deixando mensagens, Deixando mensagens, Deixando comentários, Porque, como eu já escrevi várias vezes, A quantidade de mil inscritas, É um número bacana, Mil, dois mil, três mil, Mas, a quantidade de pessoas bacanas, Que eu conheci, De diferentes lugares do Brasil, Né? Isso foi o mais bacana, O mais interessante, E é o que eu mais estou cultivando, São essas amizades, Os comentários, A participação, E eu estou fazendo grandes amigos, Nove minutos e quarenta e cinco, Aqui na GroPRO Hero 3, Então, é hora de se despedir, Sandro da Cava 7, Parabéns, Muito obrigado a todos, Valeu, Por ter participado, Um abraço, Valeu, E, Fui!